Boa tarde galera do grupo, tá aqui pra vocês um testezinho, vamos lá, qual dos dois lados é NR e qual dos dois, é lógico que o outro vai ser, qual outro é coreano e qual que é NR, vamos lá, provinha, tô aqui balançando, um vidro tem uma película e o outro vidro tem outra película, qual que é melhor pra vocês, qual dos dois lados aí ó, vocês tão vendo a televisão, a parede do cara, ó, 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 meu Deus do céu, hein, Jesus Cristo.